Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos na questão mais difícil da CEDERG do ano de 2023, segunda aplicação, que é a questão 34, que tem a ver com o tal do arco metade. Mas vamos ver como é que a banca abordou essa questão. Sabe-se que para todo um real x, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x, dividido por 2. Assim, o valor de seno de π sobre 12 é igual a. Bem, se você é familiarizado com a fórmula do arco metade, é justamente isso aí que você está vendo. A gente tem que tomar alguns cuidados, deixar um círculo trigonométrico primeiro, para a gente saber primeiro quem é esse tal desse π sobre 12 em termos de graus, que fica mais fácil a gente enxergar. Então, π sobre 12 está para x. assim como π está para 180 graus, que é meia volta. Então, a gente vai ter que x vai ser igual a, os π podem ir embora, 180 dividido por 12. Bem, todo mundo é dividido por 6. Então, que tal 30 dividido por 2 e estamos falando de 15 graus. Então, esse ângulo é algo parecido com isso aqui, ó. Então, isso aqui é π sobre 12. Legal? Então, seno de π sobre 12 vai ser esse valor aqui, né? Porque o seno a gente encontra em pé. Se você estiver morrendo de curiosidade onde está o cosseno, o cosseno vai estar aqui, tá? Mas não é o que está perguntando aí na questão. Na verdade, a gente está perguntando quem é o seno de π sobre 12. Legal? Primeira coisa que você pode fazer aí, já usando a arte do chute, é descartar os valores negativos. Então, letra B de Beatles e letra D de Drosophila e menonogaster estão totalmente fora da brincadeira, né? Então, a arte do chute, só de você ter enxergado o ângulo daí, a sua chance aumenta de 25%, né? 1 em 4, para 50%, 2 em 4. Legal? No mais, é a gente aplicar essa história daí, né? Então, vamos lá, ó. Seno ao quadrado de π sobre 12 vai ser igual a 1 menos cosseno de 2 vezes π sobre 12. Legal, ó. Aqui, eu só estou aplicando a fórmula. Isso aqui, se você não ficar muito chateado comigo, eu já vou colocar aqui π sobre 6, né? Tá vendo que é o dobro daquele lá? Tudo isso dividido por 2. Ah, sim. Eu vou ver se eu lembro de deixar um card aí explicando com maiores detalhes essa fórmula aí do arco metade. Mas, se por um acaso eu esquecer, grita aí comigo, pede para eu deixar o card para facilitar vocês acharem aí a base teórica disso. Tá com o laço? Agora, quem é esse carinha aqui, ó? Bem, então, se π sobre 12 é 15 graus, π sobre 6 vai ser 30 graus. Então, nesse lugar aqui, eu vou colocar o cosseno de 30 graus. E isso aí é manjado, corresponde à raiz de 3 sobre 2. Mais uma vez, arte do chute, ver se vai me ajudar em alguma coisa. Não, raiz de 3 está nos dois aqui, então, seria demais, né? A gente matar a questão aqui só brincando com as respostas, né? Mas vamos nessa. Então, o valor que você está querendo, que é esse aqui, né? Não esse aqui, porque está ao quadrado, né? Depois que eu encontrar esse valor, vou ter que extrair a raiz quadrada. Então, vai ser 1 menos raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Tirando o MMC em cima, o que é que eu vou ter, ó? É a mesma coisa que multiplicar 1 dividido por 1, multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, vai ficar 2 menos raiz de 3. Tudo isso vai ficar dividido por 2, vai ficar sobre um denominador comum, né? 2 menos raiz de 3 sobre 2 vai dar 2 menos raiz de 3. Tudo isso por 2, legal? Se, por um acaso, essa passagem aí foi sofrida para você, está explicada de maneira mais detalhada. Legal? Só que a gente não pode esquecer desse dividido por 2 embaixo aqui, ó. Então, aqui vai estar dividido por 2 de novo. Então, quanto é que vai dar, ó? Vai dar 2 menos raiz de 3 dividido por 4. Só que esse, como eu falei para vocês desde o começo, é seno ao quadrado, né? E eu estou querendo o seno. Então, para eu encontrar o valor final, o que é que eu vou ter que fazer? Extrair a raiz aqui. Lá em cima não tem como mexer. Vai ficar 2 menos raiz de 3 mesmo. Legal? Embaixo, raiz de 4 igual a 2. Chegamos ao resultado final e ficamos com a letra C de Cachorro Louco. Observando um detalhe interessante aqui, que no caso da letra A, o raiz de 2 está dentro da raiz. E a gente tirou ele aqui, ó. Ficou fora. Por isso que é letra C de Cachorro Louco, combinado? Isso tudo dito. Lembrar a vocês que aqui a gente tem aula todo santo dia. Pedir para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilhar com os amigos, se gosta do trabalho. Com os inimigos, se não gosta tanto assim. Drive na descrição do canal. Um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.